Com certeza, eu acho que a gente vai conseguir caminhar para o controle e o combate à sífilis. O COFEI já tomou a iniciativa de liberar, de autorizar os técnicos de enfermagem, que até então, por questão de uma própria portaria ministerial, eles não podiam realizar o teste, a testagem rápida para sífilis. Então, através do plenário do COFEI, emitiu um parecer que revogou o parecer normativo 001 e coloca este profissional, que tem competência tanto técnica e legal, para auxiliar no rastreamento, enfim, para auxiliar na triagem da sífilis junto com o enfermeiro, sobre a supervisão do enfermeiro. Então, eu acho que isso é mais um braço, mais um protagonista nessa ação importante, que tem conhecimento e que pode, com certeza, somar esforços para a gente combater a sífilis no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.